Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo Aqui é o Ria e hoje pessoal eu estou aqui com mais um molde Esse molde se chama Musicrafts Esse molde do pessoal Ele se arrasta no chão Fica brincando É de instrumentos De musicais Então hoje eu vou ensinar vocês a como baixar Eu deixei esses dois Sites aqui na descrição Pra vocês Então vamos lá Vocês acendem pra baixo, tem aqui download Vocês sempre vem do terceiro Aqui agora vamos pro Forge Forge, vocês descem lá É, aqui E vai diretamente pra Embaixo Deu fechar o programa Aqui, aqui E Executem seu Manicots Forge quando carregar Eu vou Não vou executar porque eu já tenho O Manicots Forge já está aberto É só o molde que falta mesmo Então vou Executem o molde Esperem ele abrir E ele não abriu aqui Então fomos lá Ei Opa, tá aqui embaixo E merda Merda Deu executar Abriu Primeiro pessoal Vocês devem se controlar Na Manicots É É Peraí Primeiro você exclui a pasta meta inf do Manicots Jar E agora deu-se controlar no Manicots Forge E a racine pra Manicots Jar Espera carregar Putz Putz Merda Já Abriu 2 Tá Carregou Deu ok Fechar Fecha tudo E deu um clique E está o molde Deu clique Deu não E quando Carregar Eu volto Pessoal Pessoal Voltei com o vídeo E como vocês Sempre sabem Deu um clique Em ok E pronto pessoal O molde de vocês está instalado Então pessoal Eu decidi não fazer um vídeo Ensinando Como usar O Smart Movie Mods Porque aquele mod É muito fácil de usar Então Eu não vou fazer Talvez Esse eu faça Talvez Então Fala galera Até o próximo vídeo Tchau